É isso aí. Olá amigos, mais um vídeo aqui a pedido dos assinantes do canal, dos inscritos do canal. É um vídeo de plotagem, como muitos perguntam, como que é impresso os desenhos. Então, eu estou mostrando aqui, estou aqui em Campo Limpo, São Paulo, e nós estamos mostrando aqui, aqui na empresa Solano e Plotagens, você que mora aqui na região de Jundiaí, Campo Limpo, Varsa Paulista, próximas proximidades aqui, Caeiras, Varsa Paulista. Então, aqui, essa máquina é a Plotter, certo? Vou até pedir aqui para o nosso amigo. Deixa eu só mostrar o arquivo aqui no computador, já tem até uma bobina isso aqui que chama? É? Uma bobina, né? E aqui nós temos o arquivo aqui no computador, já mandei para ele pelo WhatsApp mesmo, mandei PDF. Esse arquivo aqui, ele vai mandar aonde agora? Vai mandar, está lá na máquina já. É isso aí, está saindo aqui já, né? Então, o desenho, ele já deu o comando lá do computador, e já está sendo plotado o desenho aqui, nessa Plotter aqui, ó. Então, é um vídeo mais detalhado, né? Mostrando o formato que vai sair na A3. A2. O desenho vai sair na A2. Aqui, já saiu. Ele vai cortar agora. Vamos lá. Beleza. Cortou, né? E aí, maravilha. Vamos no segundo, no terceiro passo agora. Tem mais um aqui. Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês. Não pode falar que é uma impressora, ou que o sistema de compra é também diferente, né? Ela é uma Plotter. Uma Plotter. E ela, ela, ela Plotta até A1, A0? Essa aqui? Qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Ah, legal. Tanto A2, quanto A0 também. Está programando para receber mais uma cópia aqui. Vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Lembrando que é um vídeo curto, um vídeo rápido. Para mostrar o corte e a dobra também. São quatro desenhos. E aqui, vai ganhar o que eu comando. Certo, vai vir mais uma aí, né? Não, acabou. Vai dobrar agora aqui, meu desenho. Por favor, já. Saiu em uma folha, sai quantos? Quando é A2? A2, R$ 5,00. Agora, você consegue prever A2 em um papel, uma impressão de só, sai dois por vezes? Sim, sai dois por vezes, quando é bastante. Quando tem mais arquivos. Legal, legal. É raro, eu não achei vídeos no YouTube que mostrassem detalhes esse trabalho aqui. O corte, olha, tem a prática, trabalha só com isso, né? Já tem a prática. Eu não consigo fazer isso. É muito rápido. Na verdade, tem guilhotina lá para cortar topleto, essas coisas. Olha ali. Nesse caso, a guilhotina não funciona, né? Nesse caso, não. É grande, é problema. Não tem medidas, não é isso? Isso, é. Legal. Vai dobrar aqui. Tem toda uma norma de dobra também, né? Tem, a ISO. A ISO, é anomatizada. Por conta das... Olha lá. Vai medir aqui agora. Beleza. Ok. Então, chega na obra para vocês. Vamos chegar na obra. Olha o processo, né? Então, você manda o arquivo, a empresa que faz a potagem. Na obra, no desenho, até chegar nas suas mãos, passa por todo esse processo. Então, é isso aí. Dá um like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E voltaremos com mais vídeo para vocês. Um abraço. E até mais, gente. O telefone? 4039-4452. É 11, né? Isso. Maravilha. Obrigado pela sua atenção. Até mais, gente.